Sempre digo, tem que ser decidida, ir atrás do seu destino. Deixa eu dar uma olhada nessa foto? É, esse garoto é mesmo bonitinho, hein? Mas a presa já tem dona, querida. Fala sério, né? Matheus não é a coisa mais linda do mundo. Dá pro gasto, né, Cissa? Olha só, amor, eu vou recortar a sua foto e vou botar na minha agenda, viu? Cecília, não vê se ia ficar se declarando pra uma foto de jornal. Você tem que se declarar pra ele, cara a cara, ao vivo. Ainda mais agora, hein? Ainda mais agora o quê, Vivi? Você tá me escondendo em alguma coisa? Ele tá afim de alguém? Se toca, Cecília. Ainda mais agora que ele tá saindo no jornal, vai ficar popular, vai se aproveitar da fama e vai pegar geral. Escuta o que eu tô te falando. Vira essa boca pra lá, Vivi. Pô, depois o Matheus não é do tipo que fica todo se achando só por causa de uma fotinho no jornal, né? Sei, quero ver quando a mulherada começar a cair em cima dele. Aí sim eu quero ver se ele é esse santinho que você tá falando. Como amiga. Ai, Vivi, você não para de botar pilha, né? Que coisa! Olha, eu vou chegar no Matheus. Mas vou chegar do jeito que eu sei chegar. Como amiga. Como companheira. Como alguém que ele pode realmente contar. E sua irmã não é namorada, Cissa. Ai, garota, como você devagar? Acorda pra vida. Deixa, Vivi. Acorda. Não adianta nada copiar meu dever, Clara. Desse jeito você não vai aprender nunca. O quê? Falei pra você parar com essa mania de copiar meu dever. Você não aprende nada. Dá por cima um abuso, né? Não enche, vai. Vê se pelo menos leva os meus cadernos pra sala depois. Não vai esquecer, hein? Sim. Não sei que colar da sorte é esse que vive caindo. Pula. Pula, meu cagulou. Pula, vai, por favor. Pula só mais dois. Só mais dois que chegamos a 15. É 15. Chegou. É gol. É 15 por cento. É, vai porque é tua, cagulou. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso contar pra alguém. Eu devo. Já sei. Já sei pra quem. Vitória, parceiro. Vitória. Mas o que está acontecendo aqui, Laíde? Tira esse maluco de cima de mim, pelo amor de Deus. Eu sei que você está vivendo um problema enorme aí com a história da Marcela, mas ela vai ficar bem. Nós conseguimos, pererinha. Que chama de pererinha, coisa chata, meu Deus. Naninho, não. Naninho junto. Vem cá, naninho. Não, não. Vitória, tatá, vitória. Vai lá que bom que você chegou. Você tem que me ajudar, meu amor de Deus. Calma, naninho, solta ele. Solta, solta. Naninho, solta. Sai. Alguém tem que vestir uma camisa aqui, viu? Ah, camisa não. Camisa terno, paletó, gravada terno completo. E das melhores marcas. Estou falando de camisa de força, seu imbecil. Olha, não pode deixar esse maluco solto pelo prédio, hein? Nem pelo mundo, hein? Pera, nem pelo mundo. Será que você não entende? As ações subiram 15%. 15% só de ontem pra hoje. Mas 15% o quê, criatura? Ué, de valorização. Peraí, peraí, que ele precisa saber. Perelhinha, o dinheiro que você me deu, bombou. Olha, não me chama de... Que dinheiro que eu te dei? Como, senhora, eu não te dei dinheiro nenhum? Quanto? Os 50 mil, perelhinha. 50 mil das ações do canguru. O canguru está saltitante. Elas subiram, explodiram. Não, não, para tudo, para tudo, para tudo, por favor. Que história é essa de dinheiro que eu tenho para o naninho, de canguru? Será que as senhoras poderiam me explicar o que está acontecendo aqui? Não, não. Vamos lá. Até que a gatinha da Clarissa canta bem, né, velho? Ué, como é que você sabe quem é Clara? Ah, por causa do cordão, cara. Só a Clarissa usa o colar. Acho que eu vou lá falar com ela. Falar o quê, maluco? Ah, diz que ela tem que vencer a time de vez e participar do campeonato do Giga, cara. Ela tem tudo para ganhar, velho. Concordo. Só acho que você deveria falar com ela em outra hora, né? Agora você está estudando. Seu crustáceo inconveniente. O mestre tem razão. Mas olha que voz linda, cara. Ah, vamos embora, cara. Uma hora dessa, meu Deus. Está tudo certo, gente? Então, vamos nessa aí que eu não quero chegar atrasado no primeiro tempo, não, vai. Relaxa, André. Nunca vi raça mais pilhada com o Arário que essa galera do judô aí. Mas é claro, mané. Tudo que o judoca precisa é disciplina. Já dizia o mestre Leandro Pimenta. E aí, pessoal? Tudo bem? Peraí. Tu não é aquele cara daquele programa de TV O Momento Judô, né? Pode crer. E aí? Caducalhado. Prazer, cara. Sequela. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, gente, desculpa vir assim se avisar, mas é que eu li a matéria de vocês no jornal e eu vim aqui conversar com vocês. Mas conversar com a gente sobre o quê? Uma proposta. Uma proposta para vocês e para o centro de judô. E eu acho que vocês vão gostar. E eu acho que vocês vão gostar.